Quero dívida, rei da dívida, história de vida, humildade que é no chão Quero dívida, rei da dívida, é qual eu te sigo a gente no coração Eu sou chico, eu sou vitória Eu sou o amigo, eu sou peru, eu sou panelini a família V 마무�ился, as fotografas de moçaia Eu vou deixar de ter a minha Joint Carfobel